Bom dia gente, estamos caminhando É umas 4h40 né? 4h40 da manhã A gente está indo caminhar hoje, hoje é domingo Hoje é 14, 14 de janeiro né? É, 14 de janeiro Estamos já no miado né? Do mês É, estamos chegando já no 15 de janeiro né? Onde se divide aí as tarefas do mês Pessoal, a gente pega aqui nessa rua Muita gente também caminha aqui Deixa eu dar uma melhorada aqui Deixa eu dar uma melhorada É cedo da manhã mas o calor já está em cima né? O calor já chega com força Final de sol né? E aí pessoal Hoje a gente em outra estrada né? Apesar que a gente vai descer né nega? Daqui a pouco ali para baixo Vamos descer ali Onde a gente caminhou ontem A gente ontem foi Foi para lá Até na barragem Olha pessoal, tem que ficar bom também Uma rodagem nova Vamos começando a construir aí Aqui está bom né? Vai Porque o pessoal que mora ali tem que arrodear né? Tinha que arrodear né? Agora dá para passar já Fala só essa rua aqui Falta calçar ainda Tá mais acertinho né? Uhum Que ali tem comércio Tadaria né? Tadinho Tadinho É bom caminhar uma hora aberta Porque faz calor Mas também corre vento né? E a tarde as vezes o sol está bem quente mesmo Um horário ideal é esse Sai de carro de quatro e meia Nós saímos de quatro horas Saímos mais cedo Foi, quatro horas Hoje quatro e quarenta Também hoje é domingo né? É mais fácil você encontrar o pessoal Na pista né? E também na semana né? Como é onde foi sábado e domingo É mais difícil a gente encontrar né? Uhum O pessoal passa a caminhar aqui mais na semana A gente não Tanto faz semana Tanto faz semana É Qualquer tempo é tempo Qualquer hora é hora Bonita a paisagem né? Esse coqueiral aí O cercado já verde Vida e chuva Ali pessoal Ficou as casas pra trás Olha o solzão ali já Sol não né? A barra A barra aí do dia Ainda não tem sol É a barra do dia E o vento agora tá Correndo a fresazinha boa Hoje já Quatorze de janeiro Bem dizer Como se diz ontem né? Era Era final de ano Uhum Hoje já De janeiro É isso aí Daqui a pouco a gente continua gravando mais ali Aqui pessoal Deixa eu só mostrar pra vocês Olha a barra do dia ali A coisa bonita Paisagem maravilhosa Escuta aqui O canto do Anum Calçada aqui Tem que andar na calçada Devido os carros Daqui a pouco vai Passar carro por aí Na semana Parece que tem mais Que fim de semana É Mais ou menos metade Paisagem ali do Da barra do dia Bonito demais Com a incência do dia Daqui a pouquinho A gente tá na barragem também Aquele velho ditado Passarinho não deve ninguém Mas já está Na lida Procurando sustento dele Essa história né Essa história do agricultor Com muita sabedoria Cria suas histórias Prontinho ali De roça Prontinho de roça Prontinho de macaxeira E aqui a gente tem a entrada Do visual bar né Vocês que vêm aqui na cidade É a entrada aqui De um bar e restaurante Visual bar Tem outros e outros né Você viu aquela reportagem De ontem Do Nízia Floresta né O maior nome do programa Lá No TTV Resenha de URN Resenha de URN Aí você Muitas vezes Deixa de De curtir aqui Uma cidade né Bem pertinho Aqui com o Nízia Floresta O pessoal aqui do estado Sabe do que eu estou falando Bem pertinho aqui E tanta coisa bonita Que eu vi ontem Que a gente acha Que nem existia né Acha que é em outro lugar Em outro estado Mas o pessoal não valoriza Valoriza mais Sair pra fora É que nem aqui em Jorginho Um bocado de barzinho bom Bar e restaurante As pessoas preferem ir pra fora né Não sei por que Não é todos Também tem muita gente Que já também já vem de fora pra cá Mas é assim É uma troca O pessoal gosta mais de Sair Que Cada um Cada um Agora o gado vai descendo ali Muito gado E a foto com o gado E aí Damião Bora Já tá de uma mandinha não Não Deixa só pessoal A caminhada é longa né Caminhada longa Agora a gente Desce aqui Essa calçada que fizeram aqui Ficou muito legal né Porque aqui é imprensadinha Essa rodagem Aí pra Pessoas Desviar de um carro Já não é muito bom Já não é muito bom Muito estreito Vindo dos carros Aí foi feito Esse calçadão Inclusive tem iluminação Olha aí pessoal O gado ali O gado é esperto Ele dorme lá no alto Aí de manhã Eles descem né Pra vagem Porque Porque lá embaixo No baixinho É o lugar onde Predomina mais o mosquito O vento é mais pouco Então eles preferem dormir Lá em cima No alto Aqui Os bichos sabem Entendem tão bem Quando o mosquito É mais Mais forte Mais forte Chegando aqui na barragem Passarinho Passarinho pessoal Cada um Mais tanta dor do que outro Carro ali de frente É só o alto As plantas maravilhosas Não tem um ali no fio Olha só Olha só o som O som dos passarinhos Nossa Coisa bonita Passando ali Aqui Agora tá correndo o vento Porque ali tá abafado Viu? Acho que tá mais fechado É mais fechado Aqui Começa uma aberturazinha De Entrar mais vento Na rodagem Pé de dendê Antigo Esses pés de De genipapo Demora demais Fica maduro Olha só Tá carregado ali Todos os dois Pequeno aqui Ainda tá mais De genipapo Aparece que ele só cai No inverno Só cai na chuva Olha só Essa mangueira Como está carregada Muita manga Aí A gente tá madura Muita manga Todo canto Todo canto O banho que não chega Tudo igual Não acabava tudo Tudo igual Pô, diminuiu bastante A mangueira também Mais antiga Né? É Você encontrar Uma mangueira Madura é ouro Só você tá saindo ali já É Maré grande pessoal A maré está grande Porque estamos chegando ali já A maior maré do ano Que é a de fevereiro A maré já começa a crescer Começa a crescer muito A maré Ela está secando A maré do né Tu acha? Tu acha? Acho que ele não Acho que é secando A outra mangueira Tem uma coberta Tem uma coberta aqui Olha só E aí? Resseca a maré? Acho que está secando Deixa eu ver aqui O solzinho vem saindo ali A barra né Olha só Bem aqui assim Bom cara vem com roupa adequada Tomar banho Assim de manhã né E aí Voltar? Vamos Vou pegar Descendo de volta Ou subindo né Pois é pessoal Caminhada de hoje De domingo Agora estamos de volta Aqui Vamos ali na praça Na praça Na parada Aqui pessoal A parada Parar um pouco Aqui Dá preguiça Dá preguiça? É Dá preguiça Quando a gente Subiu essa ladeira É Eita Aqui é bom pessoal Esperar Transporte aqui Esperar o Despress Um dia do tempo Despress É Não é não? Esperar aqui O Coletivo E o cheiro Bastante Das plantas Olha ali Solta um cheiro Medom Esses matos Você sente Aquele perfume Das plantas Aqui Muito bom A paradinha Aqui A dia de chuva Uma coisa Bem feita Que fizeram Aqui O carro Ficava esperando Transporte Aqui Aí quando Começava a chover Tinha nem pra onde Correr Eu lembro Quando fizeram Essa bueira Aqui Isso aqui É uma bueira Que tem aqui Pessoal O pessoal Ficava de baixo Quando chovia Aí eles fizeram Essa Esse amparo Aqui Muito legal Deixa eu mostrar Aqui Pézinho De pau Brasil Que é quem Vem lá Do alto Aí passa Desce Aqui nessa rodagem Pra cá Vai pra barragem Carnaúba Pra São José Todas as comunidades Você desce Por ali Ô rapaz Vamos Vamos subir A ladeira Vamos sim Bora A ladeira Agora que Agora é o bom Todo Vamos subir Aqui a rampa Aqui ó Tem macio ali Mas já andaram Já andaram Oi Vamos direto Quem sabe A gente ia subir Ali em cima No alto Deixar pra amanhã Ou é depois Quem sabe Aí né Agora vamos subir A ladeira E aí pessoal De volta Finalizando aqui O vídeo Pra vocês Bom domingo A todos Aí comprei ali Umas manguinhas Vou levando aqui Deixa eu ver Umas quatro manguinhas Isso aqui é a manga Manga leite É que chama É Vamos ver Que seja ela mesmo Manga leite Então é isso aí pessoal Até amanhã Se Deus quiser Mais um vídeo Aí pra vocês Gostarem do vídeo Comente Se inscreva Se inscreva no canal E até o próximo vídeo